A autoridade de garantia de proteção de dados continua presente de forma clara, de forma concreta na versão final do projeto. Apenas, é claro, não posso fazer nenhum tipo de spoiler, nenhum tipo de revelação anterior a respeito da sua estrutura, mas suas competências, a nosso ver, tiveram que ser elaboradas com base no mínimo de competências necessárias para poder fornecer ao cidadão garantias concretas, enfim, a sensação e a existência prática de um ente ao qual pudesse recorrer ter respostas rápidas e eficazes sobre problemas e referências dados, ao mesmo tempo em que obedecesse a padrões mínimos internacionais que possibilitassem a inserção de uma normativa brasileira em estándares internacionais, hoje em dia, bastante presentes, bastante uniformizados em algumas legislações.